Confederação Sindicato Timor-Leste registra queixa que se trabalhadores a mutu-tolunulo-rescente Lima, a rua Rússia, janeiro, maito, abril, tinanglé. Queixa composto, empregador viola trabalhador sirene direito, overtime, laia feriado no racoto contrato. Vice-presidente Confederação Sindicato Timor-Leste, KSTL, Serafino Suarez confirma que se caso nebe resista, consegue a lomediação no balu-sideu e a solução icos. Nébe lor-lorong né, ita hassuru heldé nasa queixas oxi trabalhador sirene. Diretor Zeral Formação Profesional no Emprego, Carlito do Rosário Cabral, confirma Durante né, sira simu queixa barra com se trabalhador sirene, maibé se fope haló na fatem aproximação ronain ba companhia sirene ato cumpri lei laboral. Eita na fatem simu queixa serneita, bolo, parte, roda e resolve. Maibé, laia problema voltada entre sirene, tamba, da la barra, a companhia sirene balon mais ilíur, tala ron compreende, tenea, tenea, tenea código laboral, tenea regra sirene, entao sirea, halo, ladon cumpri, maibé, depois cita bolo, halo, mediação, halo, discussão, siree, sirea pronto cumpri, vamos resolver o problema internal entre a companhia e o prevenção. Eita na fatem, ia comunicar, contato, socializa, tenea lei, código laboral, vai tenea a companhia sirene, velho, liu, sirea, refum, sirea, liu. Dados se Confederação Sindicato Timor-Leste, KSTL, relata, ia tina rihunrua ruanuluracintolo, resista caso hamuduk atusrua nem nuluracinen, o tipo problema salário, overtime. Laetan lisensa anual, no lisensa moras, direto baferes kontratu la IHA nos salutaan. Domingos Trindadi, Lydia Martins, Baer Tetele.